A caixa de som tem se tornado um objeto quase que indispensável em meio a cadeiras, mesas, guardações, barracas e carrinhos espalhados pelas areias brasileiras. Em tamanhos variados, as caixas fazem sucesso tanto na faixa de areia quanto na orla, mas também geram polêmica devido à perturbação do sossego alheio. Embora seja agradável curtir uma praia com um som favorito, o uso de equipamento em local público possui regras. Esta semana, a Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu um decreto proibindo a poluição sonora com caixas de som nas praias cariocas. Mas o que é novidade no Rio de Janeiro já é regra conhecida nas praias do litoral paulista. A multa para quem desrespeitar as normas impostas quanto à utilização do aparelho sonoro pode variar de 500 reais até 10 mil reais. Cada cidade estabelece suas regras por meio de decreto. O Batuba tem regras mais duras quanto à utilização das caixas de som, com fiscalização prevista durante o dia das 7 às 20 horas e à noite das 20 às 7 da manhã. As multas aplicadas pela administração variam entre 5 mil e 10 mil reais para quem desobedecer à legislação.